No qual vamos ao palácio de Exid. O rancoroso Taratir não confia no calculista. Os pássaros cativos e os números perfeitos. O homem que calculava exalta a caridade do sheik. Ouvimos uma terna e arrebatadora canção. Pouco passava da quarta hora quando deixamos a hospedaria e seguimos para a casa do poeta Exid Abu Amid. Guiados por um servo amável e diligente, depressa atravessamos as ruas tortuosas do bairro de Moassan e fomos ter a um luxuoso palácio construído em meio de atraente parque. Beremis ficou encantado com a afeição distinta que o rico Exid procurava dar à sua residência. Erguia-se ao centro uma grande cúpula prateada onde os raios solares se desfaziam em belíssimos efeitos coloridos. Um grande pátio fechado por forte portão de ferro ornado com todos os requintes da arte dava entrada para o interior. Um segundo pátio interno tendo no centro o bem ordenado jardim, dividia o edifício em dois pavilhões. Um deles era ocupado pelos aposentos particulares, o outro destinava-se aos salões de reunião e, a sala onde o sheik vinha muitas vezes sear em companhia de poetas, vizires e ulemais. O palácio do sheik, apesar da ornamentação artística das colunas, era triste, sombrio. Quem reparasse apenas nas janelas gradeadas não poderia avaliar as pompas de arte de que todos os aposentos eram interiormente revestidos. Larga varanda corrida com arcarias sustentadas por nove ou dez colunas esbeltas e delgadas de mármore branco, com arcos recortados em ferradura, com as paredes forradas de azulejos em relevo e pisos mosaicos, comunicava os corpos dos dois pavilhões e duas soberbas escadarias, também do mesmo mármore, conduziam ao jardim onde flores de formas e perfumes diversos singiam manso lago. Um viveiro, cheio de pássaros, ornado também de rosáceas e arabescos de mosaico, parecia ser a peça mais importante do jardim. Havia ali aves de cantos exóticos de formas singulares, de plumagem rutilante, algumas, de peregrina beleza, pertenciam a espécies para mim desconhecidas. Recebeu-nos o dono da casa com muita simpatia, vindo ao nosso encontro no jardim. Em sua companhia achava-se um jovem moreno, magro, de ombros largos, que não nos pareceu muito amável. Ostentava na cintura riquíssimo punhal, com um cabo de marfim. Tinha o olhar penetrante, agressivo e o modo agitado como falava era a sais desagradável. É esse, então o tal calculista? Observou, sublinhando as palavras com um tom de menoscabo. Admira-me a tua boa-fé, meu caro Exid. Vais permitir que um mísero garopeiro se aproxime e dirija a palavra nobre e encantadora tê-la sim? Não faltava mais nada. Por alá. És muito ingênuo, meu caro. E rompeu numa gargalhada de riso injurioso. Aquela grosseria revoltou-me. Tive ímpetos de repelir a descortesia daquele atrevido. Beremis, porém, não se perturbou. Era bem possível até que o algebrista, naquele momento, descobrisse nas palavras insutuosas que ouvira, novos elementos para fazer cálculos ou para resolver problemas. O poeta mostrando-se constrangido com a atitude indelicada de seu amigo, observou. Queira desculpar, senhor calculista, o juízo precipitado que acaba de ser feito pelo meu primo Euhad de Taratir. Ele não o conhece, não avalia a sua capacidade matemática, e, está mais do que ninguém, preocupado com o futuro de Telassim. Não o conheço, é claro. Não me empenho grande coisa em conhecer os camelos que passam por Bagdá em busca de sombra e alfafa. Replicou o iracundo Taratir, com insultuoso desabrimento, sorrindo torvamente. E falando depressa, nervoso, atropelando as palavras. Posso provar em poucos minutos, meu primo, que estás completamente iludido com relação à capacidade desse aventureiro. Se me permitisses, eu o esborracharia com duas ou três banalidades que ouvi de um mestre escola de Mossul. Dê certo que sim. Concordou Exid. Poderás interrogar o nosso calculista e propor-lhe, agora mesmo, o problema que quiseres. Problema? Para quê? Queres meter em confronto o chacal que o Iva e o Ulemak estuda? Atalhou o grosseirão. Aseguro-te que não será necessário inventar problema para fazer voar a máscara ao sufita ignorante. Chegarei ao resultado que pretendo sem fatigar a memória, mais rápido do que pensas. E apontando para o grande viveiro, interpelou Beremis fixando em nós os olhos miúdos que dardejavam um brilho inexorável e frio. Responde-me, ó calculista do marreco, quantos pássaros estão naquele viveiro? Beremis Amir cruzou os braços e pôs-se a observar com viva atenção o viveiro indicado. Seria a prova de insânia, pensei, tentar contar tantos pássaros, que volitavam irrequietos por todos os lados, já substituindo-se nos poleiros com incrível ligeireza. Ao cabo de alguns minutos o calculista voltou-se para o generoso Exide e disse-lhe. Peço-vos, ó Sheik, mandeis imediatamente soltar três daqueles pássaros cativos. Será, desse modo, mais simples e mais agradável para mim anunciar o número total? Aquele pedido tinha todos os visos de um disparate. É claro que quem conta certo número, contará facilmente esse número mais três. E Exide intrigadíssimo, embora, com o inesperado pedido do calculista, fez vir o encarregado do viveiro e deu prontas ordens para que a solicitação do calculista fosse atendida. Libertos da prisão, três lindos colibris voaram rápidos pelo céu afora. — Acham-se agora, neste viveiro — declarou Beremis em tom pausado. — 496 pássaros — admirável — exclamou Exide com entusiasmo. — É isso mesmo. Taratir sabia disso. Eu mesmo já o havia informado. A minha coleção era meio milheiro. Feito o desconto dos três que agora soltei e de um roxinol, mandado para Mossul, ficam precisamente 496. Acertou por acaso. Regolgou, estuante de rancor, o terrível Taratir. O poeta Exide, instigado pela curiosidade, perguntou a Beremis. — Pode dizer-me, amigo, por que preferiu contar 496, quando era tão simples contar 496 mais 3, ou melhor, 499? — Posso explicar-vos, ó Sheik, a razão de meu pedido. Respondeu Beremis com altivez. Os matemáticos procuram sempre dar preferência aos números notáveis e evitar os resultados inexpressivos e vulgares. Ora, entre 499 e 496 não há que hesitar. O número 496 é um número perfeito e deve merecer nossa preferência. — E o que vem a ser um número perfeito? Perguntou o poeta. — Em que consiste a perfeição de um número? Número perfeito. — Elucidou Beremis. — É o que apresenta a propriedade de ser igual à soma de seus divisores, excluindo-se, é claro, dentre esses, o próprio número. Assim, por exemplo, o número 28 apresenta 5 divisores, menores que 28, 1, 2, 4, 7, 14. A soma desses divisores, 1 mais 2 mais 4 mais 7 mais 14, é precisamente igual a 28. Logo, 28 pertence à categoria dos números perfeitos. O número 6 também é perfeito. Os divisores de 6, menores que 6, são 1, 2 e 3, cuja soma é 6. Ao lado do 6 e do 28, pode figurar o 496 que é também, como já disse, número perfeito. O rancoroso Taratir, sem querer ouvir novas explicações, despediu-se do sheik Yezid e retirou-se porejando raiva, pois não fora pequena derrota sofrida ao investir contra a perícia do calculista. Ao passar por mim fitou-me assintoso, com ar de soberano desprezo. Peço-lhe, senhor calculista. Desculpou-se ainda o nobre Yezid. Que não se sinta ofendido com as palavras de meu primo Taratir. Ele é de temperamento exaltado, e, depois que assumiu a direção das minas de sal, em Alderit, tornou-se irascível e violento. Já sofreu cinco atentados e várias agressões de escravos. Era evidente que o inteligente Beremis não queria causar constrangimento ao sheik. E respondeu, cheio de brandura e bondade. Dada a grande diversidade de temperamentos e caracteres, não nos é possível viver em paz com o próximo sem refrearmos a ira e cultivarmos a mansidão. Quando me sinto ferido pela injúria procuro seguir o sábio preceito de Salomão. Quem de repente se enfurece é estulto. Quem é prudente dissimula o insulto. Jamais poderei esquecer os ensinamentos de meu bondoso pai. Sempre que me vi exaltado, e, desejoso de tomar desforro, dizia-me. Aquele que se humilha diante dos homens torna-se glorioso diante de Deus. E, depois de pequena pausa, acrescentou. Sou, não obstante, muito grato ao rico Taratir, e, dele não posso guardar o menor ressentimento. Basta dizer que o seu turbulento primo me ofereceu o ensejo de praticar nove atos de caridade. Nove atos de caridade? Estranhou o sheik. Como foi isso? Cada vez que pomos em liberdade um pássaro cativo. Explicou o calculista. Praticamos três atos de caridade. O primeiro para a vizinha, restituindo-lhe a vida ampla, livre, que lhe havia sido roubada. O segundo para a nossa consciência. O terceiro para Deus. Quer dizer, então, que se eu der liberdade a todos os pássaros do viveiro? Aseguro-vos que praticareis, ó sheik, mil quatrocentos e oitenta e oito atos de elevada caridade. Atalhou prontamente Beremis, como se já soubesse, de cor, o número que exprimia o produto de quatrocentos e noventa e seis por três. Impressionado com essas palavras, o generoso Iezil determinou fossem postas em liberdade todas as aves que se achavam no viveiro. Os servos escravos quedaram estarrecidos ao ouvir aquela ordem. A coleção organizada com paciência e trabalho valia uma fortuna. Nela figuravam perdizes, colibris, fazões multicores, gaivotas negras, patos de Madagascar, corujas do Cáucaso e várias andorinhas raríssimas da China e da Índia. Soltem os pássaros! Ordenou novamente, o sheik, agitando a mão resplandecente de anéis. As largas portas da tela metálica se abriram. Aos grupos, aos pares, os cativos deixavam a prisão e espalhavam-se pelos arvoredos do jardim. Cada ave com as asas estendidas é um livro de duas folhas abertas no céu. Feio crime é roubar ou destruir essa miúda biblioteca de Deus. Começamos nesse momento, ao ouvir o fraseio de uma canção, a voz era tão terna e suave que se confundia com o trinado das leves andorinhas com o arrulhar dos mansos pombos. A princípio era uma melodia meida e triste, repassada de melancolia e saudade como as indeixas de um roxinal solitário. Animava-se, depois, num crescendo vivo, em gorjeios complicados, em trilos argentinos, entrecortados por gritos de amor que contrastavam com a serenidade da tarde, e ressoavam pelo espaço como folhas que o vento leva. Depois retornou ao primeiro tom triste e dolente, e, parecia ecoar pelo jardim como um leve suspiro de viração. Falasse eu, as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade. Seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Nada seria, nada seria, tivesse ou o dom da profecia, e toda a ciência, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade. Nada seria, nada seria, distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade. Nada seria, nada seria. O encanto daquela voz parecia envolver a terra numa onda de indefinível alegria. O dia tornara-se até mais claro. É pela sim que encanta. Explicou o Sheik ao reparar na atenção com que ouvíamos embevecidos a estranha canção. O passaredo enrevoado enchia os ares com o churriar alegre da liberdade. Não passavam de 496, mas davam a impressão de que eram 10 mil. As palavras citadas, sob forma de versos, são da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. E de quem são esses belíssimos versos? Indaguei. O Sheik respondeu. Não sei. Uma escrava cristã ensinou-os a telassim e ela jamais os esqueceu. Devem ser de algum poeta nazareno. Essa informação eu a ouvi, há dias, da filha de meu tio, mãe de telassim. Vamos aqui narrar como iniciou Beremiz o seu curso de matemática. Uma frase de Platão. A unidade e Deus. Que é medir. As partes que formam a matemática. A aritmética e os números. A álgebra e as relações. A geometria e as formas. A mecânica e a astronomia. Um sonho do rei Azad Abukarib. A aluna invisível a ergue a lá uma prece.